Fala, galera! Bem-vindos ao canal Milhão, 18 de março de 2021. Vamos falar de IRB Brasil Resseguros e vamos atualizar a nossa análise gráfica e técnica para swing trade em IRBR3. Neste dia, IRBR3 valorizou 0,2%, fechou o pregão a R$ 6,17 num dia de alta volatilidade. A maior parte das ações listadas no índice BOV vieram para baixo, inclusive o próprio índice que caiu 1,5%, tendo fechado o dia de hoje com uma pontuação de 114.835 pontos. Fique até o fim do vídeo, fizemos umas marcações interessantes no gráfico de IRBR3 e é claro que queremos compartilhá-las com vocês, amigos do canal Milhão. Bora, então, direto e reto para a análise técnica. Quinta-feira, 18 de março de 2021, vamos para a nossa análise técnica e gráfica das ações IRBR3. E IRBR3 são as ações ordinárias de IRB Brasil Resseguros. Fizemos algumas boas marcações aqui, queremos compartilhá-las a partir de agora com vocês, amigos do canal Milhão. Primeira coisa que nós observamos com relação aos últimos cinco pregões foi que, de fato, esta resistência demarcada com essas máximas sucessivas de R$ 6,26 está difícil de romper pelo que estamos percebendo na tela. Mais uma vez o preço fez um candle esquisitão aqui, se fosse num movimento de alta mais acentuado, eu diria para vocês que seria uma estrela cadente, que nós teríamos que ficar esperto com o rompimento da mínima desta estrela cadente, mas, de toda forma, o papel parece que quer lateralizar, não está com força, apesar do ABV aqui fazendo zig-zag de alta, o preço parece que respeita esta região de R$ 6,26, precisa romper, de fato, com um pivô de rompimento, com um fechamento bem acima de R$ 6,26, para que, de fato, continue no viés de alta. Ainda é viés de alta? Eu tenho as minhas dúvidas, começo a ter dúvidas, porque, assim, o papel vem fazendo fundos ascendentes, mas parece que respeita a região de R$ 6,26, então eu colocaria esse gato no telhado, hein, amigos? Vamos ficar um pouco esperto com relação à LTA de cor preta, tomara que não seja rompida de cima para baixo, e vamos pagar para ver esse papel, para ver qual é a dele, aonde que vai chegar, não é? Vejam que hoje chegou o volume no papel, a gente espera que, de fato, chegue volume dia após dia, para que, de fato, uma das principais premissas de Down seja cumprida, que é o aumento do volume justifica o aumento do preço de qualquer ativo, e a gente tem visto aqui um volume tímido, a linha azul no próprio indicador volume, que é a média móvel aritmética de 20 períodos, está horizontal, hein? E aqui em cima nós temos um alvo técnico que é R$ 6,62, que é o fechamento desse pequeno gap aqui, que nós demarcamos com esse retângulo de cor azul, e ainda no viés de alta, não é? Porque está fazendo fundos ascendentes ainda, R$ 6,81 seria um outro alvo técnico, a linha horizontal de cor vermelha, hein? O ABV ainda faz zig-zag de alta, porém, neste momento aponta para baixo. Vamos ver, então, o que acontece amanhã, no último pregão da semana, e principalmente na semana que vem, hein? Vamos, a partir de agora, verificar outros indicadores técnicos, começando com índice de força relativa, nesta análise semanal do dia 18 de março, em IRBR3. Você tem IRBR3, está no curto, médio ou longo prazo? Eu lembro vocês que o Canal 1 Milhão é um canal de swing trade, é um canal de investimentos de curto e médio prazo, preferencialmente os movimentos de curto prazo, semana ou poucas semanas, hein? Vamos para IFR, então. Amigos, o IFR, até que me provem o contrário, está normal. Está fazendo zig-zag de alta, topos e fundos ascendentes, por enquanto, tranquilo, tá? Fez uma mínima aqui, que muita gente entendeu como um ponto de entrada, e entraram bem, né? Quem entrou aqui está faturando pelo IFR, no dia 1 de março foi esse sinal de entrada, hein? Então, por enquanto, temos dúvidas se o papel vai continuar respeitando as mínimas ascendentes, ou mesmo vai lateralizar, hein? Vamos agora para Momentum. Vejam aí, meus amigos, o Momentum fazia tempo que não mandava sinal de entrada, mandou o seu sinal de entrada no dia 12 de março, quem entrou por ele, imagino que esteja na operação, empatado ou ganhando um pouco, porque esse candle aqui, de fato, foi um candle mais longo, frente ao de hoje, né? Então, tudo depende do horário que esse amigo que entrou pelo Momentum foi se posicionar no swing trade, hein? Vamos agora para o MACD em IRBR3, indicador de curto prazo, que a gente gosta bastante. A parte boa do MACD, meus amigos, é que a linha azul, de fato, cruzou de baixo para cima a linha vermelha, e isso foi um sinal de entrada no papel no dia 10 de março, e as médias móveis exponenciais do MACD estão apontando para cima, e isso é interessante, hein? Então, aguardemos, ele deu o último sinal no dia 10, e agora ele encontra-se neutro, deu um sinal de entrada, e agora estamos aguardando aqui o que, de fato, pode acontecer com o IRBR3. O sinal antecipado dele foi dado no dia 2 de março, quando o tamanho da coluna vermelha aqui se reduziu com relação à coluna anterior, então, é um movimento aberto ainda, e quem entrou por ele está faturando por enquanto. Aguardemos, então. Vamos para o estocástico. Estocástico em IRBR3 mandou o seu sinal de entrada no dia 4 de março, quem entrou por ele está dentro e está aguardando, né, esse rompimento desta resistência de R$6,26, representado por esta linha de cor laranja, ok? Meus amigos, esperamos ter contribuído com algo para você, no sentido de fazer a leitura correta dos indicadores da escola técnica em IRBR3. Não sei se, de fato, você utiliza análise técnica ou gráfica, ou mesmo se você utiliza a análise fundamentalista, ou ainda notícias. Então, ficamos por aqui, esperamos ter contribuído com alguma coisa com relação à sua análise, ok? Posta nos comentários o que você acha de IRB Brasil Resseguros, e o que você tem achado do gráfico de IRBR3, ok? Se não são inscritos no canal, aproveitem e se inscrevam, ativem o sininho de notificações, e até a próxima, amigos. Boa sorte aí com IRBR3. Tchau! Boa sorte aí com IRBR3. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto